Fala pessoal, Shark e Tuxo na área chegando pra mais uma batalha aqui no canal E antes da gente começar pessoal, só lembrando vocês que O Padrim e o site do canal estão no ar Então se você quer ajudar o Tubarão, os links vão estar aqui na descrição do vídeo Tanto da loja do canal, com a camiseta e o pôster, quanto do Padrim Então pessoal, ajudem lá, please E hoje, quem tá desafiando a gente é outro Eduardo Que me encontrou lá na minha página do Facebook Então se você quer participar das batalhas aqui do canal Me siga nas redes sociais pessoal Link de Facebook, Twitter, Discord e Instagram Vão estar aqui na descrição do vídeo também E bora ver o que o Eduardo trouxe pra enfrentar o time do JPN Melo dessa semana Se você perdeu a seleção de semana E as últimas duas batalhas, mas tipo que meu Deus, eu fui boa, mano Eu já tô satisfeito com o time Nossa, eu não preciso nem jogar mais Ah, tá Eu não sei se só é permitido IPU, mano Deixa eu só dar uma olhada Eu acho que não Drought é permitido Porque senão é um time de Sol, bem louco, velho O Eduardo tá trazendo um time de... É, não é Eu espero que não seja Mas é um time de Turco, Rapidash Butterfree, Shuckle, Ditto e Golurk Rocks em pé é indispensável Preciso muito de Rocks em pé E eu tô tentado a começar com o Mespit por conta disso Ah, tem outro Pokémon que dá Quiverdance que é super perigoso Que é o Butterfree Ahn... Tá, eu vou começar com o Mespit, velho Eu preciso muito de Rocks em pé O foda é dar a Spin tendo um Golurk do outro lado, velho Mas acho que eu vou começar com o Pic Vigia mesmo Eu preciso muito, muito, muito mesmo de Rocks em pé, velho Muito mesmo, mesmo, mesmo E eu acho que eu vou começar com o Pic Vigia mesmo Porque eu acho que o mais provável é ou ele começar Com o Shuckle ou com o Turco, velho Eu vou começar com ele mesmo Boa sorte aí pro Edu Eu só realmente espero que não seja Draught naquele Turco, velho Senão eu vou ter que começar pra aqui de novo Mas boa sorte pro Edu E de resto tá tudo certinho pro time dele Eu vou começar com o Mespit Vou começar com o Mespit aqui Pink Vision E ele vai começar com o Shuckle Então o Shuckle vai entrar em campo Primeiramente o Rocks Segundamente o U-Turn Então o Rocks, por favor, entre em campo E o Turn pra quebrar o Sturge logo após Então o Rocks primeiro O time dele é muito afetado, velho, pro Rocks Mas ele tem possibilidade de Rapid Spin no Turco E acho que é Não sei que o Butterfree tenha Deflog Ele vai ficar em campo com o Shuckle Ok Meus Rocks vão ser setados E ele vai dar um Stick Web primeiro Ok, justo Então Stick Web em campo Vou dar o meu U-Turn Vou dar o meu U-Turn maroto Quebrar o possível Sturge do Shuckle Depois de Hard Hit Monchan Então U-Turn saindo no Shuckle E vamos entrar com quem agora? O Shuckle é minha primeira escolha Eu vou ir com o Hit Monchan mesmo O problema é unicamente o Golurk Vou entrar com o Hit Monchan aqui Você pega um Stick Web e ele vai dar um Tóxico, ok Então o Tóxico é saindo E aqui a questão Do que ele vai querer fazer Minha vontade é dar Rapid Spin Mas a entrada do Golurk É mais do que provável É mais do que provável Duvido muito que você queira ficar Golurk Você vai entrar Tenho certeza que você vai Fica dando Rapid Spin até morrer Vou dar esse Punch Vou fazer o Predict Ele vai tirar o Shuckle Então vai sair o Shuckle Vai entrar o Turkle Uai, velho Uai, 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 uai E o Drought indo por cima Eu vou jogar de Drought Mas puta que pariu, velho Você tá de brincadeira comigo Tá de brincadeira comigo Eu vou dar Rapid Spin nesse turno Vou dar Rapid Spin aqui Mas pelo amor de Deus Então Rapid Spin vai sair esse turno Ai, caceta Devia dar o Spin direto Ia manter meu Jack Chan vivasso Ia poder dar iniciativa no jogo Ele vai dar Fire Spin Ok Então Fire Spin saindo no nosso Hit Monchan Preso no Vortex Turkle E Hit Monchan, velho Vou dar o Drought Punch Tirar o máximo de dano possível desse bicho Inconformade 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 Pelo menos Stick Web tá liberada Dream Punch vai sair no Turkle Vai tirar um dano E Praticamente ele recupera o dano No Ele vai dar Rapid Spin também Praticamente ele recupera o dano Leftovers Se não bastasse ainda Ele era Turkle Drought O que não é permitido em PU Fire Spin vai tirar um dano Ridículo da gente E eu vou Spamar o meu Rapid Apesar que eu não acho que ele vai ser Eu vou dar o Dream Punch Eu não acho que ele vai ser Stomp Rock não Então o Dream Punch vai sair mais uma vez O Turkle já vai ficar muito baixo No crítico O filme dá um pouco mais de cura Ele vai dar outro Fire Spin Que vai errar o Hit Monchan Vai curar o Turkle E a gente vai tá com Poison Vai sobreviver esse turno ainda por cima Mas vai morrer pro negócio Ok E aí são questões da vida Quem entrar agora Quem vai entrar agora Vou entrar com a minha Rook E vou dar o meu Golpe de Gelo E vai acertar literalmente todo mundo Muito forte Então eu vou dar uma Hyper Esse aqui o Turkle não vai aguentar Nessa range Não vai aguentar nessa range Pelo menos eu espero que não aguente E se ele aguentar eu não acho que ele mata a Rook Então ele vai tomar o Hyper Voice na cabeça O Turkle está no chão Bom Turkle no chão O sol vai sumir E quem entra Dito Butterfree Butterfree é um caso sério Butterfree é um caso sério Muito, muito, muito sério Então o Choco mesmo Então o Choco vai entrar em campo Vou voltar pro Pink Vision E vou setar meus Rooks de novo Vou setar os meus Rooks de novo Stick Web vai ser setado Vou setar os meus Rooks aqui Vou dar Stealth Rock aqui nesse turno Montade era de dar o Psycho que prevendo a entrada dos bichos dele Mas não vou dar nada Choco Maldito Véio Fire Spin Turkle Oh Senhor Ai caramba Mas funciona Vou fazer o que Vou setar meus Rooks Preciso de Rooks em pé por conta Da Butterfree Por conta da Butterfree Preciso de Rooks em pé Nossa meu filho Pense rápido Perdemos aí os nossos dois Spinners Mas ele tá com o Rooks em pé Mas pelo menos o Stealth Rock vai ficar contra um time dele bem fraco a Rooks Bem fraco mesmo Nessa situação toda o que me deixa preocupado mais é Ele vai tirar o Choco Uh Deve ter um Guller que eu fiquei Meu maior problema com o time dele era a Butterfree Mas com o Rooks em pé a gente não ajuda pra caramba Então o Rooks vai ficar em pé Eu sou defensivo físico Eu aguento qualquer porrada do Guller Qualquer porrada mesmo Mas eu quero enfraquecer esse bicho primeiro Vou dar o Psych aqui Vai dar Rock Polish Ele foi mais rápido que no Mespit ainda por cima Então vai sair aí o Psych O Psych vai dar um bom dano aí no Guller Vou dar mais um Ele vai dar Ice Punch na gente Melhor golpe que ele tem é Life Orb ainda por cima E o Psych vai sair novamente no Guller Ele só tem mais um Hit Apenas mais um Hit Vou dar Psych de novo Não sei por que não Ele vai dar Danimic Punch dessa vez Ele vai morrer pro Life Orb A gente vai ficar confuso Mas no mínimo ele morre pro Life Orb agora Exato Então o Guller aqui no chão Pelo menos não tomei sweep desse bicho Então não é um Mespit confuso agora nesse turno Sai que vai sair no vento Tá Tem Dito Rapidash Shuckle e mais um no lado dele Com o Hazard em pé E a Butterfree Vai ter o Shuckle primeiro Shuckle entrando em Hazards Vou tentar dar o U-Turn nesse turno Pra dar mais um Tip Damage no Shuckle E ir pra minha Ah, como é que é o nome dela? Auroros Please, Pink Vision Preciso Que você Isso, obrigado Então o U-Turn vai saindo Shuckle Mais um Tip Damage saindo Volta Pink Vision E eu entro aqui Com a minha Rookia Então o Rookia vai entrar em campo Me dá a oportunidade perfeita De poder dar Hidden Power Lock O que acerta Literalmente Todo Ah, ele vai dar um O que não faz O Shuckle ser mais rápido Que o nosso bicho O Shuckle é muito lento Então vou dar aqui O Specs Hidden Power Lock Então o Hidden Power Lock Vai sair E o Shuckle vai morrer Então tchau Shuckle Vamos ver quem entra Rocks em pé Tenho dito a Rapidash Dito a Rapidash A Butterfree Vai entrar a Butterfree Tomando Rocks Que é maravilhoso 50% da vida Gone Preciso pôr alguém Pra dormir Só não sei quem A Butterfree Vai dar o Sleep Powder Aqui Até porque se eu der o golpe Super efetivo A Butterfree já era Então vou tentar O Pick Vision Pôr o Pick Vision Pra dormir A Butterfree Vai de fato Tomar o Sleep Powder Não A gente vai tomar o Sleep Powder Vai dar a Butterfree Então o Maspity Dormindo esse turno Dormindo Tranquilão Vou ir pra Kinga Scam Pick Vision volta Kinga Scam entra Mega Cana Em campo Pego pela Stick Web Butterfree Vai levantar o Quiver Dance Quiver Dance Levantado Weaver Dance Levantado Vou dar aqui O Fake Out Então Fake Out Saindo na Butterfree E a Butterfree Tá quase morta Isso é muito bom Neste turno Vou ir pro meu Elves Elves Presley Porque eu quero dar o mínimo De cura possível Pra essa Butterfree Pego na Stick Web E a Butterfree Vai dar um Bug Buzz Ok Tinta e Lace Provavelmente Vai quase matar o Elves E abaixar Nossa Special Defense Vou dar aqui Um Crunch da vida Ele vai dar outro Bug Buzz Nada mais que justo Elvis no chão Vou entrar de novo Com a Kenga Mega Cana Mega Cana não Não é Cana É só Cana Cana em campo Cana em campo Vou dar aqui O meu Fake Out Maroto Butterfree No chão Sobra Rapidash E sobra o Dito Rapidash E Dito São os últimos Pokémons Vai entrar o Japinha Que é o Dito Dito Shine Pra Breed Maroto Tom Dito Em campo Maledito Vou agora Sacar o meu Masprit Ver o que o Dito Vai querer fazer Mas meu Masprit Vai entrar em campo Então Saikana Entra Pink Vision No Double Edge Ele vai tomar o Recoil Que maravilhoso Pra gente Recoil Tomado E eu vou dar aqui O meu Psychic Vai dar mais um Double Edge O Kangaskhan E a gente está No chão Justo 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 E é um Pokémon Preso No Double Edge Minha vontade É ir pra Rook Darf Power Acho que eu vou fazer isso Vou pra minha Rook Aqui Minha Rook Que vai resistir Ao Double Edge Porque deve ser O Scar Deve ser o Scar Acredito Mas se ele copiar A gente depois Isso é meio perigoso Isso é meio perigoso Isso é meio perigoso Quer saber Eu vou dar o Double Aqui Eu devia ter ido Pro Kangaskhan direto Eu não quero ir copiando O Auroros Agora que eu pensei Porque como ele vai ser O Scarf Auroros É capaz de ganhar Apesar que eu não Eu acho que eu ganho Pro Kangaskhan Depois O Scarf Auroros Não vai conseguir matar O Kangaskhan É, não vai Não vai De sangue cheio Não Então eu vou dar O Earth Power Vou dar o Earth Power Ele vai dar o Double Edge Ok, então ele vai Depender mesmo Da Rapidash Ganhando o jogo Pra ele Então ele vai Tomar o Recoil Mais o Specs Earth Power E o Earth Power Vai derrubar E o Dito Sobra Rapidash Contra o Mundo Ela que vai tomar 25% Pra Hazard Ainda vai tomar Um Fake Out Logo após E mais um Earth Quake Então eu vou dar Aqui o meu Earth Power Rapidash Vai ter que fechar Num golpe super efetivo Ou se fechar não Vai ter que dar Um golpe super efetivo Na Rooka Pra matar Ou um golpe Que vai dar Recoil nela O que pra mim É um win-win De qualquer maneira Vai dar Flare Blitz mesmo Então Flare Blitz Aí saindo Da Rapidash Na nossa Rookia E a Rookia Está no chão Mas ele toma Recoil Pelo menos Recoil Bem dado Aí na Rapidash Entramos com a Mega Kana Mega Kana não Só Kana Kana em campo Pega na Stick Web Rapidash É o nome do jogo Vou dar aqui O Fake Out Então Fake Out Saindo na Rapidash A Rapidash Está quase morta E eu não preciso Matar a minha Kana Agora Vou ir pra minha Alucinógena Então volta a Kana Entra Alucinógena Deixa a Rapidash Acertar a Alucinógena Com qualquer golpe Que dá Recoil Não acho que a Rapidash Tem jeito de se curar Vai dar o Flare Blitz mesmo E aí É GG Mas o cara vai morrer No Recoil Nice 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 A gente vai sobreviver É louco Muito bom Muito bom Rapaz Mas esse time do JPN Dá hora de usar Mas é louco Então Eduardo Muito obrigado Pela partida De novo o time do JPN Brilhando E pessoal Se vocês gostaram Da batalha de hoje Já deixa aquele like Embaixo Se inscreva no canal Me siga nas redes sociais Compartilhe com os amiguinhos E com as amiguinhas E lembre-se Que vai não perder No conteúdo Fica de olho No Tubarão E com as amiguinhas E com as amigas 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 E com as amigas